Oba, oba, minha rapaziada, a gente tá começando mais um vlog aqui no canal e hoje a gente tá chegando na cidade de Guararema. É isso, né? Como é que é o nome do restaurante que a gente vai? Mirante do Paraíba. Aí agora eu não sei. Mirante do Paraíba. Eu acho que é Guararema. Não é? É isso? É isso que você falou. É, eu acho que é. Já, já a gente diz pra vocês. Então vamos que vamos, não esqueça do seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos embora. Dijinho, eu vou tá. Falta o beat. E como vocês podem ver, da outra vez eu consegui descer meu helicóptero aqui. E dessa vez tá com tanto carro que eu não consegui descer meu helicóptero aqui. Vou mostrar a foto pra vocês. Editor, bota a foto aí. Com meu carro e com meu helicóptero. Aí ficou muito cheio hoje, não deu pra descer com meu helicóptero aqui. Gostaria que você me explicasse sobre isso. Por que que você não desceu o espaço, a vaga do meu helicóptero? Infelizmente, muita gente hoje passou da conta que ia vir de pessoas. Hoje deu... Sold out? Hoje com certeza vai passar mais de 1.200 pessoas no restaurante. Será que eu vou esperar muito? Vai ter que esperar no mínimo uma hora e meia. Vai ter que sair do restaurante, né? Não é possível. O dono do restaurante, o que ele vai fazer? Não dá pra gente conversar lá? Cadê aquela reserva que caiu, que o cara não veio? Então, eu tenho que ver que eu costumo pegar o aparelho. Dá pra mim, eu coloco no bolso. Aí como parece gente boa em você, aí eu vou lá e entrego o aparelho pra você. Muito bem. Mas só que hoje não deixou de pegar o aparelho. Não aparelho nenhum aparelho? Nem o aparelho. Tu pegou, mas já foi, né, pai? Ah, então eu vim com um azulzinho hoje. Tá bom, vamos lá ver qual que é. E aí, rapaela? Nada? Não vai ter como? Duas horas de espera? Então, a gente vai ter que ir pra outro restaurante. Tá vendo? Deixa a vida. Deixa a vida. É, não vai ser jeito. Os outros estão melhores? Tudo notado. Hoje? Tá, o que a gente vai fazer agora? Então, filho, a gente decidiu, foi esperar duas horas, né? A gente vai tomar um drink, um negocinho, né? Olha a fila do negócio. Renata veio de preto no sol, deu um soco na moda, né? Explica pra galera, um sol desse, um calor desse, você toda de preto. Porque ela passou, fala pra galera. É, explica aí. Ela tá sempre atrás. Aí botou tudo preto, ela tá certinha. Tá certinha nesse domingo. Tem gente pra caramba, ela tá de preto. Boa tarde, meu amigo. Qual, amizinho? É você, meu amigo. Você que vai reservar aí pra gente. Olha, olha a fila, olha a fila, olha a fila. Olha a fila, olha a fila, olha a fila. Todo mundo esperando, todo mundo esperando. Olha só. Bom, depois de uns 40 minutos, né? Foram falar pra gente que ia ser duas horas. Com a gente não é duas horas, é conversa fiada, né? A gente foi lá, deu uma conversadinha. Coloca nesse vlog direito, porque resolveu isso aí. Eu falei pro... O pai foi lá e resolveu, né? O LH foi lá e resolveu. Daquele jeitinho, né? E se cariocas, a gente se cariocas. Então, a gente veio lá de não sei aonde, de parque. Tá bom, bom. De uma mesa que tava reservada. Agora eu vou falar pra vocês que foi a melhor mesa do restaurante. Eu vou mostrar de longe pra vocês, ó. Ó, ó. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Praticamente de frente pro lago. Pega a visão, rapaziada. Coisa linda. E agora a gente vai escolher, né? Esquece. Agora a gente vai escolher. É isso aí. Rafaela, como sempre, é anfitriã, fazendo os pedidos pra gente. É camarão de quatro, três, quatro, três, quatro, três. Porque a gente tem camarão agrega, e aí o camarão no reino de pênis. Pênis de pênis. Quer tomar o que? Camarão no reino de pênis. É muito, mano. É de bom, mano. Aí eu não lembro. Eu nem posso comer isso, mas... Esse também. Eu tô com a dobatata. Esse arroz agrega é o que mesmo? O que, tá? Vamos lá. Ó, vinho. Ó, vinho. Ó, vinho. Mágrinas. Vinho? Não. Será que tem jacaré aí? Então, de entradinha, aquele camarãozinho empanado. Ó, qual a gente assistindo aqui. E aí tá rolando ali um pãozinho, pai, de entradinha, suco de laranja e um pericô. Vinho branco, pai? É? Vinhozinho branco? Explica pra galera. Vinho tônico. Grande vinho de azeitônico. Tó de procância, né? Olha, ainda bem com o negocinho de passarinhozinho, pá, ó. Mexido, ó. E o pedido também foi bom, né, Rafaela? Não, não. Né? Pedidinho, pá, Rafaela, ó. Vai rodar, vai rodar, vai rodar. Olha, o pessoal tá tudo filmando, ó. Chegou aí um camarãozinho na moranga. Olha isso, meu Deus. Olha isso, meu Deus. Rafaela, o outro pedido foi o quê? É, eu não lembro. É, você pediu, não sabe? Eu não lembro. Não é camarão na moranga, e o outro? E o outro é camarão, achei, com fado e queijo. Esse arroz é um pacote que eu sou ou não? Não, é à vontade. Arroz é à vontade, acabou, perde demais, né? É outro dinheiro, né? É outro dinheiro, né? É outro dinheiro. É outro dinheiro ali, ó. É outro dinheiro ali, ó. É mais arroz. Nossa senhora, vambora, vamos arrebentar. Aí, peguei aqui um arrozinho. Ai, papai, apaixonou. Com esse camarão que ainda é da moranga. E agora eu quero esse camarãozinho internacional aqui. É igual o do Coco Bambu Internacional, isso. Tira uma foto aqui. Não é? Eu já tirei o de meu. Tá. Pessoal tá nas fotos, filho. Pessoal tá bem pra frente aqui, não é isso, Vivi? Isso aí, ó. Hum, um queijo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô comendo aqui, mas, como diz a minha mãe, dos deuses. Tá dos deuses. Peijinho alado. Chegou um reforço aqui, ó, de queijinho parmesão, olha. Que beleza. Rapaziada, tá de verdade, hein? Então, aqui chama Mirante... Paraíba. Mirante Paraíba. Fica na cidade de Guararema. Mirante do Paraíba. Pesquisa, em Mirante do Paraíba. Muito legal, mas vou dar uma dica pra vocês. Pra vir de helicóptero. Dá pra vir de helicóptero também. Tem muita gente que vem de São Paulo de helicóptero pra almoçar aqui e volta, porque tem... Tem um campo aqui, um estacionamento. Um heliponto. Não é um heliponto, é um campo que dá pra descer o helicóptero. Aí você avisa o restaurante que eles deixam um livro, uma área ali pra você descer o helicóptero. Semana que vem. Semana que vem. Mas, olha, eu vou dar uma dica. Descei aqui de paraqueles. Liga antes pra confirmar, porque quando a gente chegou, tava uma fila de espera de duas horas. A gente esperou mais ou menos uma hora. Olha os dois o ano, ó. Olha os dois o ano. Ei, Rafaela, dá seu aval aí. Super aprovado. Mas qual que você gostou mais? O camarãozinho internacional ou na moranga? Na moranga. Na moranga tá de verdade, né? Tá muito gostoso. Nossa senhora, o tempero tá no limite dos limites. Esquece, rapaziada. Agora chegou a hora da sobremesa, hein? Cremezinho brulé. Vai dar aquela... Que que chama isso? Você tá fazendo? Flambar. Dá aquela flambadinha. Olha. Beleza, rapaziada. Olha isso aí, papai. Pega aí. Olha, papai, flam. Mostra o que é o rei do flambador. Ai, flambadinha. Dá uma flambadinha, Adar. Vou mostrar a sua pegadinha. Dá uma flambadinha, Adar. Tá bom ou quer mais? Tá bom ou quer mais, Rafaela? Tá bom ou quer mais? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado pela flambadinha. E você, papai? O que que dá tudo? O que que dá tudo de boinha? Chocolate e mel, não é? É, mas... Coisa linda, hein? E aí? O que que tá rolando aí? O que que tá rolando aí? Moranga acabou, né? Olha aí, rapaziada. O que que eles fizeram com moranga? Destruíram, filho. Tá tudo ali, Ana, mas ele deu, olha lá. Olha o outro já de olho, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Mamora alguém que te olhe com um frio, olha pro gato. Peti gato. É qualquer doce. Vai. Oi. Fala, filho. Fala pra galera aí, o que que você quer falar? Olha. Feijãozinho, arroz, batatinha frita e carninha? Caiu. Tá. Caiu, filho. Vamos lá. Vai lá. Rafael, e você não pediu nada? Mas não era meu, não? Você pede sobremesa. Ah, mas não pediu pro cara flambar pra mim? Ah, não pediu pro cara flambar pra mim? Eu tava aqui, já tá lá. Ah, fake news, rapaziada. Rapaziadinha. Rapaziada. Rapaziada. Aprovado? Preciso ver, preciso ver. Preciso ver. Preciso ver. Que isso, bebê. Que isso, meu irmão. Rafael, pra ouvir mesmo se é bom, tem que ter mais uma. Mais uma colherada. Pra ouvir se é bom mesmo. Rapaziada, tá de verdade, mano. E esse sorvetinho aí, pai? Creme, coisa linda. Tá, coisa linda. Rapaziada, estamos saindo agora do restaurante. Pegamos o papá muito firme. Como vocês puderam ver aí. Rafaela. Tá aprovado? Tá aprovado, sim. E a conta? Também. A Rafa segurou. E a conta? A Rafa segurou essa conta. A conta também, Rafaela. A conta foi cara para um cara. É. A Rafa falou... Mas olha só, oito pessoas sentadas na mesa. Todo mundo comeu. Todo mundo bebeu, comeu sobremesa. E camarão. Todo mundo sabe camarão não é barato, né, gente? Então, quer o quê? Camarão não é barato. Maneiro, bem em prata. É difícil ver bem em prata por hoje, né? Joga pra cá. A Rafa falou que até mil ela aguentava. Então, vai aturar mal. Foi mais de mil, mas também teve... Quanto? Oito pessoas e duas crianças, né? Oito adultos e duas crianças. Seis adultos e duas crianças. Ah, oito já com... Não, não, velho. Fala pro Fabinho, não abrir o carro. Fala assim, não vai nadar, Angi. Vai na foto. Editor, bota aí. Vamos fazer um funk com esse aus dela agora. Não, não, velho. Fala pro Fabinho, não abrir o carro. Fala assim, não vai nadar, Angi. Não, não, velho. Fala pro Fabinho, não abrir o carro. Fala assim, não vai nadar, Angi. O Fabinho, fecha a porta, filho. Aqui, ó. Eu quero que vocês botem de novo aqui, ó. Pra entender. Da outra vez, meu helicóptero ficou aqui. Editor, bota a foto de novo aí, pessoal, ver. Aí, deu tudo certo, pai. Deu tudo certo. Graças a Deus. Estou feliz pra caramba com vocês. Vocês têm conseguido almoçar. Um dia bom, eu acredito, né? Que vocês continuem voltando mais vezes aqui, né? Que aqui é um lugar sossegado. Onde você esquece dos problemas lá de São Paulo. Não sei, de Mogi das Cruzes, né? De Mogi das Cruzes. Esquece dos seus trampos, dos rolos. E aqui não pega sinal. Ninguém acha você. Aqui deve conversar entre a gente, né? Vai conversar entre a gente. É, conversar entre a gente. Porque esse sinal, esse negócio de... Esse negócio de WhatsApp, de coisa, não tem aqui. Né? Instagram. Aqui não tem Instagram, não tem nada. Não tem nada, não tem? Não tem nada que você morasse num lugar que não pega sinal nenhum. Aqui você está escondido de tudo. Gostei de você. Vou pagar o seu direito de mais aqui. Fica com Deus, tá, meu amigo? Muito obrigado pela recepção aí. Tamo junto. A gente esperou um pouquinho, mas foi legal. Valeu a pena. Estou muito feliz por vocês terem ficado. Eu sei que vocês iam embora. Aí eu podia voltar outro dia. Não, a gente foi persistente. Ah, isso mesmo, tia. Obrigado. Valeu. Rapaziada, então. Esse aí foi o Mirante do Paraíba, tá? Vocês podem pesquisar na internet aí. Então pode deixar na descrição aqui. O que mais eu quero falar? Ativa o sininho. Deixa o seu like. E se inscreva no canal. Até o próximo vlog. Mas não sai do canal não, que está chegando mais um vídeo novo aí, ó. Precisa sair do canal. Está chegando outro, quer ver, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.